Barreiro é um distrito da Grande BH que abraça 54 bairros. Pra você ter uma noção do tamanho desse lugar, Barreiro tem quase a mesma quantidade de gente que Palmas no Tocantins ou Vitória no Espírito Santo. É gente que não acaba mais. E se você pensa que por ser subúrbio de Belo Horizonte, Barreiro é um lugar pacato, sem muita coisa pra fazer, tá pensando errado. Pra começar, o pessoal daqui tem um grau de adrenalina lá em cima. É que da grau de moto é uma febre por aqui. Não sabe o que é grau não? É radicalizar empinando a bicicleta ou a moto. Já virou um esporte em alguns lugares do mundo. Essa é a turma do grau aqui do Barreiro. E a Cãozinha, que é tipo a rainha do grau por aqui, vai me levar pra empinar moto com eles. Tô nervoso, cara. Vamos só pra conhecer. Que que é isso? Pra tirar aqui do saco. Boa. Valeu, gente! Boa. Vocês sempre gostaram de moto? Como é que é pra você a moto na tua vida? Pensei na China Herais, você lembra daquela cinquentinha? Quando virou febre. Aham. Meu pai me deu uma. Você, Cãozinha. Desde a minha primeira bicicleta, eu queria aprender a empinar. Eu via meu irmão empinando, via os meninos lá do bairro empinando e falam, eu também quero aprender. Maneiro. Ali vai crescendo a paixão e quando a gente cresce, só muda o brinquedo. Você chegou a fazer o copinho? Eu fiz isso quando eu era criança, botar o copinho preso com o pregador na bicicleta, assim, fazer aquele barulho. Fazer aquele barulho de moto. Finge que tá... É, até derreter tudo. Até derreteu, lógico assim. Não dá pra fazer também em qualquer lugar. O grande lance é esse. Tem essa consciência, né? Sim. Na rua é crime, né, gente? Trânsito. Então vamos manter a calma, procurar um espaço adequado pra praticar nosso esporte com segurança. Vocês têm os locais aqui em Barreiro pra poder fazer isso? Sim. O pessoal que gosta muito de grau, que tem os espaços mais afastados da cidade. Kelsinha, você vê muitas mulheres também fazendo? Você sente... Da galera que anda aqui, você foi a primeira? Como é que foi isso? Quando eu comecei, eu nunca tinha visto nenhuma mulher dando grau. Sim. Mas depois que eu aprendi, eu vi muitas mulheres também praticando e, tipo, falando que eu sou inspiração pra elas. Mas é difícil. Me fala. Você dá aula, né, Cristiano? É super fácil. 99% do pessoal que dedica aprende aqui. Tem um equipamento que trava pra praticar. Que trava, não deixa a moto cair nem pro lado, nem pro outro, nem virar pra trás. Será que eu consigo? Você já deu aula pra alguém que você falou assim, ah, realmente essa pessoa não vai conseguir não. Já aconteceu? Talvez você hoje. Eu sabia que tu ia fazer isso comigo. Ó, daqui a pouco sou eu aí, hein. Bora. Bora! Bora! Se liga nessa, que eu vinha! Bicharão! Mergulhando na cana de açúcar! Bicharão! Que eu vinha se ligar! Essa é a manobra aí! Relaxado no pão de queijo, parceiro. É só não tremer que eu não caio, tá, pessoal? Tchau, tchau!